Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos colocar aquela receita aí do sal temperado. Primeira coisa que nós temos que fazer é comprar esse ar e descascar ele, ó. O melhor jeito é você pega aqui e corta essa partezinha aqui, ó. Põe aqui, aperte e corta, ó. Bate. Uma coisa que eu ia falar pra vocês que é muito importante é não me colocar isso aqui de moio na água de um dia pro outro pra você estirar a casca. Vai dar aquele tempero que quando você colocar na frigideira vai ficar espirrando pra cima. A indústria que faz aquele sal temperado que vocês vão pagar lá de 17 a 20 conto num potezinho lá de 600 gramas, eles usam essa técnica de lavar o ar pra descascar, que a máquina vai descascar mais fácil. Ele não tá nem aí que vai espirrar na sua cara, vai sujar o seu fogão, vai virar aquela anarquia em casa e em contrapartida aquilo ali agrega o quê? Peso no negócio. Por isso que espirra, porque tem água no negócio. Tá? Então não me tira a casca do óleo usando aquela técnica da indústria, não. Vamos fazer assim, ó. Um pouco mais de capricho e paciência. Um corte aqui, ó. Pontinho, ó. E outro bate, ó. É rapidinho, você descasca aí um quilo de ar e põe ali, ó. Sem, não precisa luva, não precisa nada isso aqui. Ó. Não existe negócio que vai te queimar, vai te queimar a mão, vai... Não, abandone isso aí, ó. É rapidinho, você descasca tudo aí. Então acompanha o passo a passo, tem que ser tudo pesado na balança, a quantidade certa, os ingredientes. Acabando aqui, vamos tirar essas cascas tudinho. Só queria falar pra vocês desse detalhe de vocês não me descascar dentro d'água, senão não vai prestar o tempero de vocês. Vai ficar espirrando na gordura, tá? Quando vocês for temperar um feijão, um arroz, aí vai ficar aquele negócio que fica aí... Eu acho que todo mundo já sabe, já comprou esses temperos de mercado e não esparou por causa disso. Porque ele espirra e faz uma lambuzeira, suja tudo em cima do fogão. Aí ninguém merece daí. Então vamos fazer certo, tá? Ó. Bate, corta aqui, ó. Bate. Você fala, ah, mas precisava falar isso? Precisa. Porque tem muita gente descascando o ar e colocando de moe na água aí. E é por isso que faz aquele tempero. E além do mais, a durabilidade do seu tempero vai cair demais. Porque vai ter muita umidade dentro dele, vai ter que manter no freezer na geladeira. Esse aqui você pode largar onde você quiser. Desde que fica com a vazia tampada pra não entrar ar. Aí, ó. Rapidinho você descasca aí um quilo de alho, tá bom? Vou separar o resto das coisas e mostro pra vocês aí. Bando aqui então, ó. Tá separado as coisas. O alho já tá pesado, as 800 gramas. Não tem que ser, ó. Você vai pesando. Tudo certinho. Ah, o chimichurri. 100 gramas. Meio copo de orégano. Meio copo de páprica doce. E uma colher de pimenta do reino. Que tá no meio. É o que vai. 50 gramas, tá? De cada um desses. É, metade de cada copo. E o copo, metade de páprica, metade do outro. Que dá, vai dar aqui, dá 200 gramas, tá? 100, 100. É um pacotinho desse. Vou mostrar pra vocês. Se não, vocês vão se perder, ó. Aqui tem 100 gramas, ó. 100 gramas. Custa um real e pouquinho. Por isso que eu falo que o tempero é barato, tá? Coloral. Então, tem um desse e um de açafrão aqui, ó. Um de cada um desse aqui, que vai dar um copo. Então, 100 gramas, 100 gramas. Esse daqui não dá 100 gramas, dá 30 gramas. 100 gramas de páprica. E um pacotinho de orégano desses, um pequenininho, dá 30 gramas. E uma colher de pimenta do reino, que tá bem aqui no meio, aqui, ó. Olha lá, dá pra ver. Tá bom? E esse daqui, 100 gramas de chimichurri. 800 gramas de alho descascado. Isso aqui eu vou tirar só pra mostrar. E 100 gramas de pimenta dedo de moça. Vai um quilo. Desse cara é o que mais encarece a receita. Que ele custa aí 29,50. Que é o arginomoto, tá? Esse aqui não vai precisar bater, eu vou deixar ele separar. E a pimenta? Pimenta 100 gramas. Dedo de moça. Se você quiser menos ardida, porque nós já gostamos meio ardida. Então, menos ardida, você coloca a biquinha, a cambucia, uma outra. Que só dá gosto e não vai te arder. Ou se você quiser, você tira esse daqui e põe outra coisa que você quiser aí. Sal. Esse sal é um sal diferente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é meio grosso, ó. É apagado. É o que nós usa aí pra pôr no coxa. Tá bom aí, ó. Ele não é nem fino e nem grosso. Ele é do jeito que vem lá de Rio Grande do Norte, lá, ó. Por isso que talvez ele fica diferenciado no tempero nosso. Então isso aí vai ser a parte 1. E vamos encerrar. E vamos ponhar a parte 2 agora, misturando tudo. Porque uma receita de 5 minutos não dá tempo pra você ponhar completo, não. Tá bom? Segurei que não. Ah, e a pimenta aqui é 100 gramas pesado assim, ó. Só essa fatia aqui, tá? Que você vai me ponhar na balança, ó.